ô turma chique estamos aqui mais uma vez com vocês aqui hoje eu vou fazer uma cafta recheada com presunto e queijo presunto e queijo tá é vai também a carne moída tá um quilo de carne moída bacon farinha de rosca dois ovos uma cebola e quatro dentes de alho salsa desidratada e aqui o chimichurri tá e sal a gosto tá então agora a gente vai preparar para vocês aqui tá bom ó aqui tá a carne moída beleza vamos começar aqui jogando a farinha farinha mais ou menos umas 300 gramas tá bacon eu tenho uma triturada nesse bacon aí peguei a carne a faca assim fiquei triturando ele certo aqui a cebola e o alho beleza aqui eu coloquei umas 10 gramas de tchum tchum e a salsa desidratada beleza e por último os dois ovos temos beleza agora a gente vai dar aquela misturado em tudo aqui ó deixar bem chique mesmo ó deixa ele bem vai ficar muito top hein turma ó e o gosto que fica esse daqui eu faço para minha família para os amigos aqui o pessoal receita também barata tá não é caro certo e lembrando a vocês aí deixa aquele like aqui tá fortalece o nosso canal se inscreva no nosso canal do youtube tá th ponto rei da costela da aquela moralzinha para gente da aquela fortalecida então eu peço a vocês aí que vocês curta bastante os nossos vídeos que vocês é sempre deixa aquele like se inscreve no nosso canal tá chegando muita novidade parceiros também deixou bastante parceria aí seu wilson artesão é o que faz as nossas tábuas tá chegando agora um patrocínio de carvão também para gente e as facas também certo bom agora eu vou montar aqui tá vou deixar dar uma descansadinha uns 15 minutinhos tá para pegar bem o tempero ó é uma certo bem que é para ficar e aí eu vou montar a cafta e vou mostrando para vocês beleza o pessoal então agora eu vou montar um para vocês aqui tá é primeiramente a gente eu pego a carne assim eu dou uma deixa ela meio aberta assim ó certo aí dou aquela porque é como ela já vai ter ficado um tempo já fazendo pegando tempero né então ela já tá mais consistente né pode deixar uns 15 20 minutinhos aí para ir lá pegando aí na mão mesmo a gente vai formar ele aqui tá eu vou falar para vocês essa receita aqui é muito top é chique demais merece muito like aí agora eu vou pegar aqui ó eu cortei as fatias de presunto queijo é assim fininha tá em tirinha ó aí eu coloco primeiro o espeto tá deixa mais ou menos aqui assim no espeto ó para na churrasqueira também ele não queimar essa ponta então se eu deixei um pouquinho para dentro tá aí eu coloco primeiro aqui ó duas fatiazinha de e presunto que é para se colocar primeiro o queijo corre o sério risco do queijo colar no espetinho né ó e aqui eu coloco um pouquinho de queijo certo e aí aqui agora ó eu venho fechando ó puxa aqui puxa do outro lado também com a mão ó ó turma ó ó olha o tamanho a qualidade ó como é que fica ó vou tirar o espeto aqui agora só o espeto sai facinho eu vou partir no meio para vocês verem como é que fica ó ó o recheio ó ó que coisa maravilhosa curta muito esse vídeo turma presunto e queijo tá quem quiser colocar um pouquinho mais de queijo põe também não tem problema tá certo deixa aquele like nesse vídeo que merece muito tá compartilha se inscreve no canal tá aí para vocês obrigado Deus abençoe e até o próximo vídeo E aí